Abizão, é o seguinte, hoje podemos comprar qualquer coisa no Minecraft, sim, qualquer coisa, meu parceiro, e hoje temos aqui alguns itens muito legais pra gente comprar, no caso, dá uma olhada aqui, Abizão, cara, a gente tem poderes de titãs do Attack on Titan, ou também a gente tem aqui algumas armas especiais, assim, como uma arma alienígena, temos aqui uma espada de atum, eu não sei, e também temos aqui algumas coisas, é, é. O Abizão, fala nisso, você sabe qual que é o peixe que caiu do quarto andar? O peixe caiu com o Nemo? Não, não, é a tilápia, então, vamos continuar aqui, Abizão, seguinte aqui, agora, a parada aqui é o que, né, a gente pode conseguir comprar tudo isso daqui que a gente quiser, só que a questão é o que, precisa de dinheiro, e pra conseguir dinheiro, Abizão, a gente precisa ir pra torre dos poderosos, que é aquela torre dele. Ah, agora entendi, atum. É, era pra ser atum, só que eu falei tilápia, porque, pra, pra, pra quebrar a sua cabeça, só que você não... Ah, você me confundiu, mas você falou lá do atum, aí eu parei, hum... Eita, era pra fazer... Desvendeu o mistério. Era pra você pensar em atum, só que você não pensou em atum, mas tudo bem. Abizão, calma aí, Abizão, tá até M7, Abizão, porque, pelo amor de Deus, agora que eu me parei aqui, que tá de noite já. Ah, falando nisso, olha só, a loja aqui hoje tem um dono, parece que é o Cláudio aqui, ó, ele tá falando assim, seja bem-vinda. É bem-vinda? Não, pera aí. Ih, Nitrão. Bem-vindo aqui, ó. Seja bem-vindo. Bem-vindo à loja de qualquer coisa, meu parceiro. E falando nisso, Abizão, agora... De qualquer coisa? É, qualquer... Porque tem qualquer coisa dentro da Abizão, a gente pode comprar qualquer coisa aí no Minecraft. E, outra coisa também, cara, dá uma olhada aqui, Abizão, temos aqui novas batatas aqui. São batatas diferenciadas, tem batata de carne, tem batata aqui, ó, de ovo, tem batata de queijo. Batata... Não, essa batata é boa, essa daqui, ó. Não, é boa, o que é essa aqui? Ah, essa aqui é normal, Bobo, mas essa aqui é boa também. Calma aí, ó, Abizão, seguinte, agora é a hora da gente começar aqui a ganhar dinheiro, meu parceiro. Essa aqui é a primeira aqui que, no caso, é um... Ai, que susto! Parece a Momo, não parece? É verdade, né, aquele negócio esquisitão. Mas, ó, vamos acabar com isso aqui, Abizão. Por sorte, a gente tem uma espada, a gente começa. Ou seja, a gente pode ganhar um pouco de dinheiro já, ó. A gente ou você? Ué, você não tem espada? Eu tô com esse cheese aqui, ó, toma. Eu não sabia, acho que você tinha espada, Abizão. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não preciso dessas coisas, Nitrão, eu tenho minha força aí, ó, meu poder dos punhos. Ó, eu tenho nove... Não, nove não, eu tenho... Ahn... Dezoito reais, Abizão. Pelo amor de Deus, vamos morrer, Abizão. Dezoito reais? Vem, venga. Cara... Relaxa, tá comigo. Tá comigo, tá com Deus. Pô, como é que você tá sobrevivendo até agora? Calma. Que isso? Eu sou forte, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, minha... Tô vendo? Brincadeira, pegadinha. Cara, eu não consigo... Eu não consigo comer batata, velho. Eu tô ficando triste aqui agora. Cara, eu não consigo. Nossa. E a ba... Ai, essa batata é infinita. Cara, é infinita. Eu nem... Eu não consigo nem pegar ela na mão aqui, meu parceiro. Que isso? Eu tô triste aqui agora que eu não consigo pegar. Calma aí a minha batata aí que eu mordi um pouco. Sei lá, eu perdi um... Sei lá, alguma coisa aqui eu fiz aqui. Tá. Não, não mudou. Nitrão, eu descobri uma estratégia, Nitrão. Não mudou nada aqui, eu não consigo. Vem aqui fora. Nitrão, vem aqui fora. Agora eu consigo. Tá bom, então. Ai, consegui. Acabei com ela. Pronto, perfeito, Abizão. Detonei aqui, parceiro. Quanto reais você tem? Eu tenho aqui 12 reais aqui agora, meu parceiro. 12 reais aqui. Peraí, dá pra comprar um suquinho. Dá pra comprar algumas coisas ali, na verdade. Tem bastante coisa que a gente pode comprar. Suquinho? Pra que eu quero comprar suquinho, Abizão? Só uma perguntinha só. Tô tonto. Tô com sede. É, mas ó, deixa eu ver aqui, ó. Dá pra gente colocar na máquina aqui agora e a gente pode ver o quanto... Opa. Tô com medo? Só um pode entrar aqui. Tá, olha. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, dá pra gente comprar algumas coisas aqui. Por exemplo, na verdade, não tem muita coisa que a gente pode comprar, Abizão. Mas, 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 porém, 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 todavia aqui. Temos uma coisa que é muito bom pra gente comprar, que no caso é isso daqui, Abizão. Comprei pra você também aqui. Uma seringa usada. Não, é uma seringa que a gente vira titã, entendeu? A gente tem os poderes titãs quando a gente usa isso aqui, sacou? Calma, 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 pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá muito forte. É forte mesmo, é forte mesmo. Não, é ficar mais forte, claro que sim. Ok, Abizão, olha só. Vamos, então, pra lá comprar algumas coisas, mas vamos dar uma olhadinha só nos poderes. Vem cá pra fora aqui, vem cá, parceiro. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Deixa eu ver esse poder, ó. Vê se eu tô mais bonito. Titã modo, meu parceiro. Olha isso. Cara, eu fico grandão, Abizão. Como que você faz isso? Como que faz isso, então? Cara, é só apertar o X, ó, tonto. Tá ali, ó. É só apertar o X, ó, ali, ó. Nitor, pera aí. Fica aqui, fica aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Bem aqui. Por quê, por quê, por quê? Não, bem, para aí, embaixo aí, ó. Meu Deus, então eu tô mais alto que você, bobão. Para de ser tonto. É só porque você tava um em cima, só um besta. Agora eu sou mais alto que você. Não, nada a vez, né? E agora, agora, agora. Nós somos iguais. Eu sou mais alto que você agora? Não, e agora, e agora, e agora? Não, de cá tá, mas sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, eu vou lá, vou lá, eu vou lá conseguir mais gente. Peraí, como que a gente vai entrar lá dentro? Então, aparentemente, a gente tem ainda um tamanho que dá pra entrar lá dentro, não sei como. Ah, não, dá não. Achei que dava. Eu achei que dava, não dá não. Essa aí, eu tenho a maior boa ideia, Nitrão, é só de se transformar. Aham. E se transformar aqui dentro. Mas dá pra ver o spoiler aqui, ó. Tem o próximo, já é o Titã blindado já, Abizão. Você conhece o Atacão Tyler falando isso? Como que você sabe? É porque eu ouvi, né? Claro, aham, claro, claro, Nitrão. Toma, socão, toma socão, Titã blindado. Toma, filhão, toma, filhão. Lacha, nós dois somos fortes. Calma aí, é, 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 duro que ele, que ele mesmo... Ih, Nitrão, tô aqui fora, Nitrão, caí aqui fora. Você caiu, sério mesmo, ou você morreu, Abizão? Não, eu não mori não, eu tô aqui embaixo, eu caí lá fora. Olha. Ah, ele tá me caçando, Nitrão. Caralho, eu não consigo comer ainda, velho. Vou acabar com esse cara aqui, vou acabar com esse cara aqui, Abizão. Ai, filha da mãe, matou eu. Nossa, velho, o cara é fortão. É fraco, Nitrão. Ô, agora eu comecei pra aí, o de cima lá em cima, o mais brabão de todos, é o colossal. Vou acabar com esse cara aqui, ó. Peraí, dá pra gente chegar lá, ó, cê sabe, né? Não, mas é, Abizão, eu acho que a gente não tem chance contra o colossal ainda, velho. Ô, Abizão, você quer mesmo entrar pela janela aqui? Como você quer fazer isso aqui, meu parceiro? Você é maluco, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, vai funcionar, Nitrão, vai funcionar, confia em mim. Tô vendo, vamos dar uma olhadinha, vou confiar em você, Abizão. Tá, eu tô aqui, ó, atacando ele com o meu poder de titã, já que o titã dá mais dano aqui do que o normal. Acabei com ele aqui, meu parceiro, acabei com ele aqui. Tá bom, pronto, pronto aqui, ó. Toma, toma aqui, filhão. Ah, duro que eu não consigo acabar com dois titãs. Meu Deus, calma, vou conseguir, vou conseguir. Consegui, acabei com dois titãs, filhão. Nitrão, olha aí, ó. Pra que escada, né, Nitrão? Ô, Abizão, eu tenho aqui agora 50 reais aqui agora. Ué? Ô, que isso? Que isso? Velho, o cara abelidou demais, velho. Ô, eu disse isso contra você, Abizão, pelo amor de Deus. Ô, eu não consigo comer, velho. Eu tô muito triste. Ô, eu não... De verdade. Acho que tem que dar esse dinheiro pra mim, não é? Calma aí, não, não, acho que não é isso não. Abizão, come esse negócio aí e dá pra mim em parte. É tipo um passarinho, eu acho, cara. Tem que, tipo, comer um pouquinho e dá pra mim, eu acho. Ai, que nojo, Nitrão. Não, você comeu quase tudo, teu pilantra. Ah, não, velho. Calma aí, eu mandei mais aí. Tá bom, tá bom. Ai, aí, beleza, aqui tá bom. Tá, vamos lá pra cima, Abizão, que a gente pode conseguir mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. 50 reais, dá pra comprar alguma coisa, né, eu acho. Vocês nasceram? É claro, Abizão, velho. Você nasce, são titãs, ô besta. Claro que nasce. Beleza, vamos... Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você pegou? Não, peguei, 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 peguei. Ah, tá, beleza, beleza. Tá, vamos acabar com isso aqui, ó. Cara, eu acho que tá indo pro próximo já, Abizão, o que você acha? Calma aí, ó. Sabe o que eu acho, Nitrão? Eu acho que eu quero ficar mais um pouquinho mais rico. É, eu também, agora... Não, não quero mais, não. Ai, ai, ele não gosta de mim. Pronto, pronto, eu tô nele aqui, eu tô nele aqui, parceirão. Olha, Abizão, agora eu tenho aqui 75 reais. Deve dar pra comprar umas coisas boas. Ixi, agora o titã de guerra. Ficou Slenderman. Não, não, é martelo de guerra, assim, Abizão. Ele vai acabar contigo. Bate nele, pra você ver. Vai lá. O cara não consegue porque ele é muito grande. Ele vem sim, ele vem sim. Ah, não, não vem, não. Ele ficou a cabeça instalada, ele cabeçuda, eu acho, Abizão. Tá, olha, vou chegar até aqui. Vou comprar umas coisas novas pra nós, Abizão. Segue aquele eu aqui, que eu vou... Hum, deixa eu ver... Poupinha nova que eu quero, hein. É pior. Pera aí, a armadura... Deixa eu ver se essa armadura aqui é melhor que a nossa aqui. Olha, tem 6, 8... É, é, é... Eu acho que a nossa... Não, ela é um pouquinho melhor, na real. Agora que eu reparei aqui. Tá, vou colocar o dinheiro aqui. Tem 79 reais e dá pra... Comprar titãs novos. Que legal. Tá, pera aí, pera aí. Calma aí. Vamos pensar que jeito que como vai gastar esse dinheiro aqui. Pera aí, se for titã novo, a gente vai se transformar nesse titã? É, e vai ganhar mais poder. Olha. Eu tô vendo aqui... Abizão, descola mais um real pra nós lá, que eu vou comprar o titã bestial aqui agora, parceiro. Beleza. Beleza, Neitrão. Derrota mais um lá. Pera aí, deixa eu ver se espara. Deixa eu ver se espara de perto aí. Tá, pode pegar. Pode pegar aqui. Pode pegar. Obrigado. Ó, vou comprar... Ixi. Não, eu vou fazer um de aqui, ó. Eu tenho 25 aqui agora. Preciso de mais 40 aqui. Então, vou colocar aqui agora... 40? É, é. Sim, sim, sim. Comprei aqui, ó. Beleza. E agora, eu sou o titã macaco louco da cabeça, meu parceiro. Dá uma olhada aqui, ó. Agora sim, meu parceiro. Nossa, agora eu tô gigante e poderoso, meu parceiro. Eu sou o poderoso titã bestial aqui. Um dos mais fortes de todos. Vamos entrar lá dentro ali, ó. E agora a gente vai acabar com esses caras aqui pra largar de ser besta. Pega aí esse... Ai, o Abizão tá louco mesmo. Tá acabando com isso aí. Boa, Abizão. Ele nem rela em mim, Nitrão. Ele nem rela em mim. Nossa, o Dory que foi abogado essa parada aqui por fora. Eu tô vendo, tô vendo, Abizão. Boa, 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 boa. Tá, o Dory que... Nossa, quando eu viro isso aqui, eu fico tão grande. Nitrão, acho que ele é muito forte, Nitrão. Ele é muito forte. Eu tô meia hora batendo nele aqui. Eu tô vendo que ele é muito forte aqui. Cara, eu acho que o jeito, Abizão... Conseguiu? É porque ele deve trocar muito dinheiro. Deu 60, Nitrão. 60? Então, meu Deus, 50 aqui, Abizão. Nossa. Nossa, perdi uma ideia. Abizão, agora que eu lembrei... O quê? Tem uma coisa lá que é muito melhor que tudo isso aqui. Calma aí, Abizão, dá pra você mastigar um pouquinho pra mim rapidinho aqui? Essa comida aqui. Ah, peraí. Toma aí. Vai, vai. Isso aqui foi um trote. Eu sabia, você tá me enganando. Peraí. Não era. Ei, você fugiu. Tá bom, vou acabar com ele por você, Abizão. Não preocupa não. Eu sou forte. Aê, eu tô nele aqui, parceirão. Boa. Tô indo pra aí, Abizão. Você me iludibriou. Não, não foi isso não, Besta. Claro que não. Não me engana. Olha, aqui. Aqui. Opa, seu Cláudio. Tem que passar... Tem que dar um oi pro seu Cláudio quando passar aqui, Abizão. É regra da casa. Tem desconto? É desconto? Tem descontinho. Descontinho brabo aqui. Olha, Abizão, tem uma arminha aqui que é uma arma muito poderosa, entendeu? E como essas armas aqui são muito fortes, a gente pode pegar aqui elas e a gente pode utilizar pra nós aqui. E além do mais, Abizão, dá pra comprar pra você aqui, ó. Seu Titã. Pega seu Titã aí, ó. Seu Titã. Macaco aqui. Cara, engraçado que esse Titã aqui é muito parecido com Abizão na vida real, esse Titã aqui. Como que eu uso isso daqui, Nitrão? Ah, tem que tirar o peitoral. O peitoral eu tenho que tirar e você coloca esse negócio no lugar. Que aí você fica com esse poder fortão. E agora, Nitrão, eu tenho aqui, ó, uma pistolinha que consegue atirar aqui, ó. Uma arma laser. Meu parceiro do céu. Tamo brabo. Nitrão, você vai me zoar ainda? Toma, toma, toma. Ai, ai, brincadeira, brincadeira. Ai, Nitrão não sabe brincar, gente. Não, você que veio pra cima de mim aqui, parceiro. Não, você que veio pra cima de mim aqui, ó. Cara, o Bunker... Era Halloween. Cara, a gente tá perto de Halloween mesmo, é verdade, agora que eu percebi, mas acho que não é Halloween não, Abizão. Oh, Abizão, você tá frito, pelo amor de Deus, velho. Tô tirando os bichos aqui, ó. Ô, louco, dois tiros só. Cara, é mais forte que eu pensei isso aqui. Toma, toma, toma. Calma aí. Ó, é só tirar na cabeça, me enganar na cabeça aqui, parceiro. Ó, que isso, Abizão? Deixa eu ajudar você aqui, ó. Ó, olha isso. Cara, ó a força. Ô, louco, errou um bola demais. Nitro, você vai tomar, Nitro. Vou, eu vou mesmo, vou mesmo. Ô, louco, deixa quieto, deixa quieto. Cara, eu tô muito rico, Abizão. Cara, eu tô muito rico, Abizão. Eu vou pro próximo aqui já. Agora o Elen, agora o Elen, agora o Elen. Calma aí. Ô, Abizão, você pode mastigar pra mim, por favor? Tá, mastiga aqui. Brigadão, brigadão. Abizão é tipo um passarinho-mãe. Obrigado, passarinho-mãe. Aqui, ó. Atira, 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 parceirão. Boa, boa, boa. Pega o dinheiro, pega o dinheiro, Abizão. Pega o dinheiro do cara lá. Ah, eu caí, eu caí, Nitro. Ah, de boa, de boa, de boa. Tá, eu peguei aqui já, peguei aqui já. Cara, Abizão, eu acho que tá... Quanto que dá? Nossa, eu não sei nem quanto que é o dinheiro isso aqui. Eu não sei contar isso aqui não, Abizão. Adelói, calma uns aqui pra mim. Cara, eu tenho muito dinheiro, velho. Eu, tipo assim, eu nem sei quanto que dá isso aqui que eu tenho aqui. Não, eu tenho, ó, 500... Não, eu tenho 330 de nota de 10, só de nota de 10. E eu tenho 14 de nota de 50. Ou seja... Faz as contas, Abizão. Ixi, titã colossal, Abizão. Esse aqui eu não vou agora, não, velho. Eu prefiro ir pro começar. Mas não tem ninguém aqui. Ué, em cima disso tem o colossal, bobo. Ó, desse aqui... Ah, tá. Só pra pegar aqui os meus poderes mais fortes ainda aqui. Pousou? Conseguiu pousar, hein, Nitro? Eu pousei aqui de um jeito mais bruto, vamos dizer assim. Tá, e também, Abizão, vou fazer o seguinte aqui. Vou comprar pra você de presente, porque você é meu brother, entendeu? Comprar... Ah, meu Deus. Meu aniversário é maior, Nitro. Eu vou comprar pra você... Vou comprar pra você uma arma pra mim usar. Tô brincando. Min? Não, tô zoando, toma aqui, pode pegar. Aqui, ó, eu comprei essa arma pra você e eu comprei também pra você. Não, pode pegar essa aqui, ó. Pode pegar essa aqui, essa arma pra tu aqui, ó. Leva essa arma pra você aqui que eu vou comprar uma outra pra mim aqui, ó. E você pode... É, serve bem, Nitrão. Gostei dessa arma. Você sabe que eu acabei de comprar o titã mais forte que tem aqui, né? Pera um segundo, pera um segundo, então. Tô vendo esse titã forte aí. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ativar aqui. 3, 2, 1 e... Vai explicar o que você me deu a arma, Nitrão. Tá sem bala. Tá sem bala o negócio aí, parceirão? Ok, vamos lá aqui testar, meu parceirão. 3, 2, 1 e... Pou! Oxi. Abizão? Cara! Abizão! Olha, olha isso aqui, velho. Olha isso daqui, o meu tamanho. Cara, eu tô gigantesco. Meu Deus do céu. Abizão? É, 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 é... Eu fiquei de boca aberta, Nitrão. Cara, eu percebi. Você viu isso aqui? Olha isso aqui. Cara, eu sou um titã colossal. Simplesmente o Nitrão virou o titã colossal. Pera aí, você é aquele titã lá, Nitrão? É. O mais brabo? É, aquele de cima lá. Só que eu sou bem marqueiro. Eu vou pegar na pancada aqui agora, parceiro. Tô subindo aqui à toa pra escalar. Calma aí, ó. Eu não consigo. Como você sobe? Eu não consigo. Ah, tá. Não, é porque eu escalo, ué. Não sei, meu titã faz isso. É só a gente ter uma varinha aqui, ó. Consegue voar. Não se preocupa não. Calma aí, ó. Eu vou detonar ele aqui, ó. Eu subi nem pela estrada, né? Vem cá aqui agora, meu parceiro. Vem cá, vem cá, filhão. Vem cá, filhão. Vem cá no fight aqui, ó, filhão. Vem cá aqui, ó. Vou tirar ele aqui agora. Tirar ele aqui, ó. Detonado. Tô derrotando. Tô derrotando ele. Micró, tô derrotando ele. Eu vou acabar contigo, Abizão. Pronto. Oxi. Oxi, como... Ué. Tava batendo errado? É, não. Acho que é, né, Abizão? Resolvi os problemas aqui. Acabei com... Nossa. Cara, essa varinha aqui é muito rápida, velho. Pera aí. Quantos que ele dá de dinheiro? Cara, eu não sei. Dá muito. Deixa eu... Vou dar uma olhadinha aqui agora, aqui, ó. Tô acabando com ele aqui. Toma, 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 filhão. Toma, filhão. Toma aqui. Meu Deus doido, a gente tá rico. Eu não preciso mais vender paçoca na rua. Quanto que ele dá de dinheiro? Deixa eu sair lá. Oxi, como você conseguiu? Caiu ali embaixo. Calma aí, eu vou acabar com ele, vou acabar com ele, vou acabar com ele, não preocupa não. Vou pegar, vou pegar. Pera aí, pera aí, pera aí aqui, ó. Meu Deus do céu. Tava carregando. Boa, 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 boa. Consegui aqui, ó. Ele dropa 400 reais. Me trancou tudo aqui embaixo. É, pega então, Bobo, ué. Como assim? Eu tô pegando. Tá chovendo dinheiro aqui pra mim. Mata mais aí pra chover. Beleza, aqui, ó. Vou lá, vou lá acabar com ele lá, meu parceirão. Eu não preciso mais vender paçoca. Nunca mais eu vou precisar vender paçoca, bisão. A gente pode agora aqui, ó, só detonar essa torre aqui e conseguir din-din desses malucos aqui. Então, gente, olha só. É isso aqui. Viramos o Titã Colossal. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, deixa seu beijo no like, que é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra gente chegar aqui a 600 mil inscritos até o final do ano, beleza, meu parceiro? Então é isso. Valeu, falou. E nunca desista de suas batatas, ok? Tchau, tchau.